Confira nesse vídeo cantores, atores, famosos brasileiros que saíram ou não do armário mas foram gays, bissexuais ou algo mais e estão ou estiveram na terceira idade De onde você fala? Deixe seu comentário, bloco social, começando Aviso, não é recomendado retirar alguém do armário, sexualidade e tempo é algo particular de cada indivíduo cabendo somente a ele escolher sair ou não As pessoas mencionadas nesse vídeo escolheram ser públicas e antes desse, todas já tiveram sua sexualidade exposta Tudo certo? Vamos começar então pelo Tucandrade Ator de várias novelas como Que Rei Sorreu, Amor de Mãe, também fez novelas bíblicas na Record O ator está com quase 60 anos, podendo passar no ônibus de graça e já faz um tempo que alguém viu ele beijando outro homem num carnaval carioca Nessa lista tem também Alexandre Frota, ele se considera hétero e ninguém pode brigar com ele por conta disso Porém, Alexandre já fez filmes com homens e também com mulher trans Porém, ele diz que foi tudo trabalho, tudo por dinheiro, não porque ele gosta E aí, o que é que você acha? Nessa lista tem também Cássio Escapim, ele que fez novelas na Record e ficou muito famoso com sua participação no Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura O ator também está com quase 60 anos de idade e pouca gente ou muita gente sabe que ele já namora um rapaz faz bastante tempo Nessa lista tem também Gugu Liberato, que partiu, nos deixou aos 60 anos de idade em 2019 e deixou muita saudade Grande apresentador O que muita gente naquela época não sabia é que Gugu teria tido alguns namorados Hoje, não é mais segredo pra ninguém, a gente fica com saudade desse grande homem Tem também Leandro Karnal, um dos maiores filósofos da TV brasileira e do país, por que não? Em 2023, ele assumiu o namoro com um cantor 30 anos mais jovem que ele e muita gente comentou Como assim? Pode ou não pode? Pra ele, o amor não tem idade, concorda? Nando Reis é casado com mulher, tem filhos, um dos maiores músicos e compositores do país Um eterno titã reconheceu em 2011 que é bissexual e continua tudo normal pra ele Seus fãs continuam fãs e vão continuar por muito tempo Tem também nessa história o Zacarias, que é uma polêmica muito grande em torno de sua sexualidade Biógrafos dizem que ele era bissexual Da Globo, ninguém fala no assunto Mas ele tinha 56 anos de idade, quase 60 quando faleceu em 1990 Tem também nessa história o Marquinhos Moura Que foi um grande cantor, principalmente nos anos 1980 e até hoje tá em atividade Marquinhos não falava sobre sua sexualidade Hoje, com 61 anos, ele já tá mais aberto e o público diz que sempre suspeitou O que é que você acha? Tem também nesse vídeo o André Vale, que foi recentemente, depois que partiu, retirado do armário pelo amigo Ataíde Arco Verde Segundo ele, André curtia a vida André ficou famoso por O Visconde de Sabugosa, do sítio do pica-pau amarelo Na primeira versão da TV Globo e fez muita novela Tem também nessa história o Tadeu Aguiar, que ficou conhecido no país inteiro Quando participou da novela O Dono do Mundo, com Antônio Fagundes e Malumader, lá nos anos 1990 O tempo passou e ele é casado com outro ator já faz um bom tempo Fez novelas da Record, faz muito teatro e continua fazendo sucesso O ator Rubens Correa foi um dos grandes nomes do teatro e da TV brasileira nos anos 70, 80, 90 Partiu jovem, aos 64 anos, em 1996 Mas fundou um teatro no Rio e tem uma enorme história com a cultura, com o teatro e com as novelas do país Se Rubens deixou saudade, Jorge Fernando também deixou Ele que estreou na TV brasileira no final dos anos 70 e levou sua mãe, que também deixou saudade Ele partiu aos 64 anos, em 2019, e nunca foi segredo pra ninguém que o Jorge Fernando era coroído, era gay e faz muita falta Quem sempre levou a vida discreta foi o cantor da MPB, Emílio Santiago Em entrevista à Folha de São Paulo, em 2011, ele revelou Ninguém nunca falou que eu sou gay, as pessoas sempre me respeitaram Emílio, segundo amigos, era bissexual, faleceu aos 66 anos, em 2013 Tião Macalé fez parte de Os Trapalhões da TV Globo Segundo biógrafos, era bissexual ou gay Mas a Globo não aceitaria que uma pessoa que trabalhava com crianças nos anos 80 e 90 se assumisse gay Ele faleceu aos 66 anos, nos anos 90 Miguel Falabella é um dos maiores atores, diretores, apresentadores da TV brasileira Ele diz que nunca fez pose de machão e também nunca precisou dizer que era gay pra ninguém Muita gente sempre quis saber quem foram seus namorados, mas aos 67 anos ele nunca revelou Diogo Villela também pensa a mesma coisa, ele não quer ser lembrado como um gay E prefere não falar sobre sua vida particular em entrevistas Hoje tá com 67 anos, fez TV pirata e muita coisa legal como o alto da compadecida da TV brasileira Grande ator Vamos relembrar Leão Lobo, que nunca escondeu de ninguém Desde os anos 70, 80, tá lá na TV brasileira E o Leão sempre impôs respeito As pessoas sempre souberam, mas nunca maltrataram esse querido jornalista brasileiro Que tá com 69 anos de idade, quase 70 Vamos lá que a gente chega a Taíde Arco Verde Ator, humorista, fez zorra total, fez muita novela Trabalhou com o Deci Gonçalves Hoje tá com 69 anos de idade E ajudou a gente a construir essa lista indiretamente Suas revelações nas redes sociais fazem com que a gente descubra muito Tem também o Mazzaropi, um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro Partiu em 1981 aos 69 anos Durante muito tempo, o público não falou que ele era gay Mas os amigos dos últimos anos resolveram tirar o grande artista brasileiro do armário E aí, de onde você fala? Tem alguém nessa lista que você não sabia? Quem será o artista mais velho? Vamos pra turma com mais de 70 anos de idade O ex-diretor de novelas da TV Globo, Wolf Maia Foi tirado do armário por Marco Nanini, o lineu da grande família Ele revelou que os dois foram namorados dos anos 1970 e também 80 Você sabia? Ele é pai da Maria Maia, que é uma atriz que se assumiu lésbica Lulu Santos foi casado com mulher por mais de 20 anos Nos últimos anos, em 2019, ele se assumiu gay e também assumiu um namorado Cleberson Teixeira Depois, Lulu ficou muito mais descolado Canta músicas falando de amor e pede que todo mundo que é saia do armário Nessa história, vamos relembrar o Clodovil Hernandes Um dos maiores estilistas e também apresentadores da TV brasileira Clodovil sempre foi polêmico, mas nunca negou pra ninguém quem ele era de verdade Faleceu 71 anos de idade em 2019 Quanta saudade Já o ator Marcos Caruso, ele que fez Avenida Brasil, a Escolinha do Professor Raimundo e muitos personagens legais Só veio sair do armário com mais de 70 anos de idade Pois é, muita gente sempre questionou a sexualidade do ator, mas somente em 2022 ele assumiu que também namora um Marcos O escritor de novelas, Valsir Carrasco, é um daqueles que acha que todo mundo tem um pouco de bissexualidade Todo mundo é mais ou menos bissexual, pode sentir atração por pessoas do mesmo sexo E assim acontece com ele Ele escreveu Terra e Paixão, Do Outro Lado do Paraíso e muitos sucessos Quem deixou saudade e um dia acreditou que todo ser humano tem um pouco de bissexual Foi Raul Cortez Ele foi casado, teve filhos e durante uma entrevista à revista Veja, ele disse que todo mundo pode ser bissexual O ator de O Rei do Gado, A Rainha da Sucata, faleceu aos 73 anos em 2006 Mama Brusqueta é uma figura muito querida na TV brasileira Trabalhou no SPT, no Fofocalizando, na Gazeta e hoje está no Melhor da Tarde da Band Passou 40 anos sem namorar e hoje é uma mulher trans assumida e desejada por muita gente Sucesso para ela Nessa lista, a grande Rogéria, maquiadora, atriz, cantora, fez de tudo um pouco e brincava Gostava de ser chamado de Astolfo, seu nome real Rogéria fez novelas como Tieta e muitos filmes Faleceu aos 74 anos de idade em 2017 e muita gente tem saudade Tem também nessa história Luiz Fernando Guimarães, ator da TV Pirata, Rui de Os Normais E muita gente não sabia, somente após os 60 anos de idade foi que ele assumiu seu relacionamento e casamento com o Fernando Hoje eles tem dois filhos e a família está super unida Márcio do trio Los Angeles também é um daqueles que só saiu do armário após os 70 anos de idade Hoje ele está com 74 anos e aos 72 foi que ele resolveu revelar para os fãs, amigos e a mídia que ele sempre foi gay E muita gente diz que ele hoje está livre e liberto Gilberto Braga foi um dos maiores escritores de novelas brasileiras Muita gente lembra dele em Vale Tudo O que muita gente não sabia é que ele já era casado há mais de 30 anos Gilberto deixou muita saudade, marcou a história da TV e faleceu aos 75 anos em 2021 Marco Nanini, muita gente lembra da TV Pirata, outros de Perigosas Peruas, Brega e Chique Mas talvez a gente lembre do Lineu da grande família Ele é casado com seu empresário há mais de 30 anos e tirou o Wolf Maia do armário, diretor global Nessa história a gente lembra o José de Abreu, que muita gente não entende ou entende Ele se assumiu bissexual, mas nunca um relacionamento com outro homem Muita gente diz que ele fala que é bissexual porque a filha é uma mulher trans Hoje está com 77 anos de idade Grande ator A gente chega a um ex-gay Como assim? É que Ronaldo Esper hoje é evangélico e está na Igreja Universal e na Record E ele se apresenta como um ex-gay Está procurando uma esposa Será que encontrou? Hoje está com 79 anos de idade Um grande estilista e personalidade brasileira Tem também Neila Torraca, que foi casado com mulher E desde os anos 1990 é casado com o ator Ed Botelho Muita gente não sabia A gente lembra dele de Vamp e várias histórias da TV brasileira Hoje está com 79, quase 80 anos E aí, de onde você fala? Alguém aqui nessa lista te pegou de surpresa? Ou você já sabia de todos? E quem será que tem mais de 90 anos? Vamos para os com mais de 80 Johnny Alf foi e é considerado para muita gente o pai da bossa nova Será? Não será? Tem polêmica no ar Ele faleceu aos 80 anos de idade em 2010 E muita gente diz que se não fosse gay e negro Ele seria o outro Tom Jobim Será? Caetano Veloso revelou em um documentário para o Globoplay Que até ser preso durante a ditadura militar aqui no Brasil Ele sentia atração por homens Se considerava bissexual Mas foi tão maltratado por outros homens Que ele perdeu essa vontade Pode ou não pode? Já Gilberto Gil, que como Caetano está com 81 anos Revelou recentemente já ter ficado com o homem Ele diz que nunca sentiu atração Mas que quando era jovem a sexualidade era intensa Porém, ele nunca quis ficar com homens depois de adulto e depois que casou Será? Não será? Vamos lá Sérgio Mambert foi um dos maiores atores brasileiros Castelo Rá-Tim-Bum, Vale Tudo, Paraíso Tropical Muitas histórias Ele foi casado com mulher, teve três filhos Quando a mulher faleceu, ele casou com um homem com quem viveu Eduardo Torquato por 37 anos A gente lembra o Sérgio Viotti Um dos maiores atores brasileiros Que como Sérgio Mambert já partiu Ele viveu até os 82 anos de idade em 2009 E foi casado com um homem durante uma vida inteira Sempre discreto, somente amigos e a família sabia da relação Do casamento Tem também nessa história Ney Mato Grosso Embora muita gente sempre o apontasse como um homem gay Ney nunca falou sobre o assunto Somente nos últimos anos é que ele se assumiu bissexual E também assumiu um namoro rápido com o cantor Cazuza Que partiu lá nos anos 1990 Vamos de bomba Gui Santana, que fez parte de Os Trapalhões na segunda versão Revelou recentemente que Roberto Guilherme, o sargento Pincel Declarou abertamente nos estúdios da Globo E já teria ficado com o Zacarias Bom, lá nos anos 80 O ator faleceu aos 84 anos em 2022 Agnaldo Timóteo demorou uma vida inteira para se assumir gay Só revelou pouco tempo antes de falecer Foi um dos maiores cantores românticos do país E também um ídolo para uma geração inteira Faleceu aos 84 anos em 2021 Calbi Peixoto também Uma voz imponente daquelas que deixou saudade para muita gente Fez parte da geração dos anos 60, 70, 80 e até hoje é admirado Partiu aos 85 anos e também só revelou ser gay pouco tempo antes de falecer Tem também nessa história o Zé Celso Esse não demorou muito Resolveu se assumir muito tempo antes Casou com um homem, viveu durante uma vida inteira O dramaturgo fez uma única novela Cordel Encantado da TV Globo E faleceu vítima de um incêndio aos 86 anos em 2023 Sérgio Brito também foi um grande ator dos anos 70, 80, 90 Fez muita coisa com a amiga Fernanda Montenegro Ele faleceu aos 88 anos de idade em 2011 E até hoje é considerado um dos maiores atores do teatro brasileiro Nessa história, quem será que tem mais de 90 anos? Chuta aí, deixa seu comentário De onde você fala? Chegamos então a um grande nome da TV brasileira Aria Fontoura, que é essa que está com ele Maria Zilda Bethlin foi quem retirou o amigo do armário Ele que não fala sobre o assunto Ela disse que ele se considerava Gui E ela resolveu contar para o público Hoje ele está com 90 anos de idade E encantando gerações E aí, faltou alguém nessa lista? Você concorda que todo mundo tem um pouco de bissexual? Sim ou não? Curte, comenta, se inscreve no canal E aperta no sininho Bloco Social Tchau